O Papa emérito Bento XVI morreu este sábado aos 95 anos. Bento XVI foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da Diocese de Roma. Josef Ratzinger nasceu em 1927 numa pequena localidade alemã. Tornou-se professor de teologia, coordenou a equipa que elaborou o novo catecismo e esteve nos conclaves que elegeram os seus dois antecessores. Um dos momentos marcantes do seu pontificado foi a visita a Portugal em 2010, numa altura em que os escândalos de pedofilia no seio da Igreja Católica faziam manchetes em diversos países. Na altura, Bento XVI disse aos jornalistas que a maior perseguição à Igreja não vem de inimigos de fora, mas nasce do pecado da Igreja. Quando no Vaticano tudo parecia acalmar-se, em 2012, surgiu o escândalo que ficou conhecido como Vatilix. Bento XVI perdoou e libertou o seu ex-mordomo, mas expulsou-o do Vaticano, 12 meses depois de Paulo Gabriel revelar segredos papais e documentos sobre o legado de escândalos com fraudes do Vaticano. Resignou ao pontificado em 28 de fevereiro de 2013, por motivos de saúde, mas em plena liberdade para o bem da Igreja, como o próprio assegurou. O corpo de Bento XVI estará exposto na Basílica de São Pedro a partir de segunda-feira, estando o funeral marcado para quinta-feira na Praça de São Pedro, no Vaticano, numa celebração que será presidida pelo Papa Francisco.